Menino Ontem aprendiz De borracheiro Engraxate Descateiro E hoje canta Pra doutor Ontem aprendiz De borracheiro Engraxate Descateiro E hoje canta Pra doutor E vamos nós Levantando na avenida Nossas mágoas e alegrias Explodindo Corações E vamos nós Nessa doce melodia Vamos cantar O dia a dia Nos estribilhos Das paixões E vamos nós Nesse louco O mundo errado Cada qual cuida A seu lado Quem pisou nele Escorregou 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 Estorregou Menino dando facada Menino levando sorra Menino foi pra estrada Foi diplomado na rua Ontem aprendiz de borracheiro Engraçado e piscateiro E hoje canta pra doutor Ontem aprendiz de borracheiro Engraçado e piscateiro E hoje canta pra doutor E vamos nós Levantando na avenida Nossas mágoas e alegrias Explodindo corações E vamos nós Nessa doce melodia Vamos cantar o dia a dia Nos estribilhos das paixões E vamos nós Nesse louco mundo errado Cada qual cuida a seu lado Me piso ali Escorregou 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 Cadê-tú doce O dedo